GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora. Olha que eu sinto de dizer, já chorei por você, agora é você quem chora. O que é o seu coração? Partindo da pequeta. Cê estou com um S de solteiro, pra que esse olhinho aí? Pra que essa voz disfarçada? Ontem mandou eu sumir, em plena três da madrugada. Mas só você que não viu, eu já te esqueci. Eu tô colecionando beijos por aí, eu não vou mentir, saudade eu senti. O pão que você amassou eu comi, agora é licor. Eu não atendi, cliquei o botão, é pior e nem vou prosseguir. Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora. Olha que eu sinto de dizer, já chorei por você, agora é você quem chora. Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora. Olha que eu sinto de dizer, já chorei por você, agora é você quem chora. Cê estou com um S de solteiro, pra que esse olhinho aí? Pra que essa voz disfarçada? Ontem mandou eu sumir, em plena três da madrugada. E só você que não viu, eu já te esqueci. Eu tô colecionando beijos por aí, eu não vou mentir, saudade eu senti. O pão que você amassou eu comi, agora é licor. E eu não atendi, diz assim, liguei o botão, é pior e nem vou prosseguir. Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora. Olha que eu sinto de dizer, já chorei por você, agora é você quem chora. Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora. Olha que eu sinto de dizer, já chorei por você, agora é você quem chora. Isso aqui é sucesso! Forra da Escolado, ao perro! É o mais fundo, mais vi sem limites! A gente faz diferente, aqui nós bota pressão. Aqui o piseiro é doido, a gente tá no sertão. Novinha chega pra cá, deixa eu sentir teu galopo. E se me surpreender, mostra a pegada e nega sorte. A gente faz diferente, aqui nós bota pressão. Aqui o piseiro é doido, a gente tá no sertão. Novinha chega pra cá, deixa eu mostrar seu galopo. E se me surpreender, mostra a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma, toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma a pegada e nega sorte. Novinha! Pode chegar no avião, pode chegar no avião! Vai, toma, 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 toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma, toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma a pegada e nega sorte. Vai, toma, toma, toma a pegada e nega sorte. Esse é o presidente mais doante do Brasil, viu? Sim, é isso, com o lado Em nome de JR Produções e Eventos Tô precisando me divertir De sair por aí, voltar um tempo Eu quero é viver a vida agora Esquecer essa história de relacionamento Me livra do problema, de viver mais um pouco Sair da curtição, sair desse suco Avisa pras novinhas que eu tô preparado O pegador voltou E agora é sinal verde pra pegação Eu vou ser o maior pegador da cidade Passei muito tempo só para o amor Foi bom, mas passou compromisso com a liberdade Eu quero parra, eu quero parra Compromisso com a liberdade Embora quem se fizer é o diferenciado do Brasil Olha lá, eu vou descolar ao vivo Pra tocar no seu paredão Tô precisando me divertir Saí por aí, vou dar um tempo Eu quero é viver a vida agora Esquecer essa história de relacionamento Se livrar do problema e viver mais um pouco Saí na função, saí desse fogo Avisa pra novinha que eu tô preparado O pegador voltou E agora é sinal verde pra pegação Eu vou ser o maior pegador da cidade Passei muito tempo só para um amor Foi bom, mas passou compromisso com a liberdade Eu quero barra, eu quero barra Compromisso com a liberdade E é o fizer mais dançante do Brasil É forró descolado ao vivo Swing é gostoso E esse é o fizer mais dançante do forró descolado E é forró descolado ao vivo pra você tocar no seu paredão, viu? E o fizer tá chegando, vai ser na casa de bro Regulei meu paredão e hoje eu vou fazer o show As mina fica louca em cima do paredão Quando eu toco meu fizer e elas descem até o chão As mina fica louca em cima do paredão Quando eu toco meu fizer e elas descem até o chão Desce com o popô no chão, desce com o popô no chão Desce com o popô no chão, empina a bunda e vai no chão E bota a bunda no chão, bota a bunda no chão E o fizer tá chegando, vai ser na casa de bro Regulei meu paredão e hoje eu vou fazer o show As mina fica louca em cima do paredão Quando eu toco meu fizer e elas descem até o chão As mina fica louca em cima do paredão Quando eu toco meu fizer e elas descem até o chão E desce com o popô no chão, desce com o popô no chão Desce com o popô no chão, empina a bunda e vai no chão Desce com o popô no chão, desce com o popô no chão E é o fizer mais dançante do Brasil Oi, esse é o fizer mais dançante do Brasil, viu? Vem no vídeo, J.R. Produções é mesmo Quer tocar no seu paredão E ela fica toda bolinha quando mexe nela, viu? Ela fica toda bolinha Quando ela passa na balada com as amigas Ela conta, dá uma de santinha Mas é coisa que atira a onda Se ela toma uma tequila, ela pede a noção De pescidinho curto, ela desce até o chão Se ela toma uma vodka, ela se modifica Ela fica, ela fica piadinha Se ela mistura champanhe, ela fica piradinha Com o dedo na boca, ela fica Molinha, molinha Molinha, ela fica, molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica, molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica, molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica, molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha E o papai Um abração pro meu parceiro da distribuição da Santa Cruz Quando ela passa na balada com as amigas Ela conta, dá uma de santinha Mas depois quer tirar a onda Se ela toma uma tequila, ela perde a noção De vestidinho curto, ela desce até o chão Se ela toma uma vodka, ela se modifica Ela fica, ela fica piradinha Se ela mistura champanhe, ela fica piradinha Com o dedo na boca, ela fica Molinha, molinha Molinha, ela fica molinha Ela fica com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Mulherada, e fica bem molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica molinha Ela fica com o dedo na boca arremexendo E a mulherada fica bem molinha, viu? Molinha, ela fica molinha Ela fica com o dedo na boca arremexendo a boninha, viu papai? E é o fizer o mais dançante do Brasil, viu? Anodão pro meu amigo Bachina Distribuindo a Santa Clara Forró Descolado E essa mais uma de descolado pra tocar no seu paredão Tira o chinelo e vem dançar com nós, hein? Esse é o fizer o mais dançante do Brasil Vem do MiniJR Produções e Eventos Olha que o baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha vai dançando, mexendo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha vai dançando, mexendo e achando bom E desce e sobe e vem com a bunda Desce e sobe e vem com a bunda Vai dançando, vai quicando com a mão no paredão Desce e sobe e vem com a bunda Vai dançando, vai quicando com a mão no paredão Olha que é chão Chão, 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 chão As novinha vai quicando, mexendo e achando bom Chão, 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 chão As novinha vai quicando de frente pro paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha vai dançando, mexendo e achando bom Chão, 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 chão As novinha vai quicando de frente pro paredão Sim, bora aí menino, que esse é o primeiro mais dançante do Brasil, viu? É desfalado ao vivo E essa é mais uma pra tocar no seu paredão Olha que o baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha vai dançando, mexendo e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som As novinha vai dançando, mexendo e achando bom E desce, sobe e vem com a bunda, desce, sobe e vem com a bunda Vai dançando, vai quicando com a mão no paredão Desce, sobe e vem com a bunda, desce, sobe e vem com a bunda Vai dançando, vai dançando com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tá dançando de frente pro paredão Olha que é chão, 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 chão As novinha tá dançando, mexendo e achando bom Chão, 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 chão As novinha tá dançando, mexendo e achando bom Chão, 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 chão As novinha tá dançando de frente pro paredão E por aí, viu? E esse é o fizer mais dançante do Brasil É forró descolado ao vivo E esse é o fizer mais dançante do forró descolado É ao vivo, hein? Em nome de JR Produções e Eventos Se liga aí, galera, que minha banda vai tocar Bota o volume no doze e o paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é a sensação No swing da guitarra e a lapada percussão Se liga aí, galera, que minha banda vai tocar Bota o volume no doze e o paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é a sensação No swing da guitarra e a lapada percussão E elas descem até o chão, descem até o chão No swing da guitarra e a lapada percussão Descem até o chão, descem até o chão Com swing da minha banda ninguém se segura não E elas descem até o chão, descem até o chão Com swing da guitarra e a lapada percussão Descem até o chão, descem até o chão Com forró descolado ninguém se segura não, viu? É ao vivo, hein? Em nome de JR Produções e Eventos de Deusete Produções Bora lá, curtindo o seu paredão Se liga aí galera que minha banda vai tocar Bota o volume no doze paredão pra arregaçar Tem que ter animação Também é auxitação Com swing da guitarra e a lapada percussão Se liga aí galera que minha banda vai tocar Bota o volume no doze paredão pra arregaçar Tem que ter animação Também é auxitação Com swing da guitarra e a lapada percussão E elas descem até o chão, descem até o chão Com swing da guitarra e a lapada percussão Descem até o chão, descem até o chão Com forró descolado ninguém se segura não E elas descem até o chão, descem até o chão Com swing da guitarra e a lapada percussão Desce até o chão, desce até o chão Com swing da minha banda ninguém se segura não E elas descem até o chão, descem até o chão Com swing da guitarra e a lapa da percussão Desce até o chão, desce até o chão Com forró de escolado ninguém se segura não, viu? É pra tocar no seu paredão, no seu paredão Bora lá, vem swingar com a gente, vem! Que rebola gostoso, menino! É assim que é do nosso ouvido, o Margui do Positô Isso é porró de escolado, papai! Chama, chama, chama! Porró de escolado, ouvindo papai! Hoje é só zoeira e curtição! Vem comigo, vem! Isso é uma delócarro de mulher de roupa e na praia, na praia Eu pego o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá, fim de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia, eu pego o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá, travo meu palizinho, eu coloco o doce Eu sou mais um que gosta da zoeira Chego de mulher, mas ninguém se ilude Lá ninguém é de ninguém, é forró e bagaceira Uma mais linda que a outra, todas tirando a roupa Só com a parte de baixo do fio dental em cima do meu som O isofor recheado, gelo e whisky portado Em mulher pra todo lado eu estou estourando, então ao menos o som Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá, sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá Isso é forró da escola do papai Chama, chama, chama Forró da escola do papai Hoje é só suelho e curtir, são Vem comigo, vem Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá Levo o meu palizinho, eu coloco no Deus, eu sou mais um que gosta da zoeira Chego de mulher, mas ninguém se monte, não dá ninguém, é de ninguém, é forró e bagaceira Uma mais linda que a outra, muda tirando a roupa Só com a parte de baixo do fio dental em cima do meu som O isopor recheado, gelo e whisky cortado Tem mulher pra todo lado, eu estou estourando, então aumento o som Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia, na praia Eu levo o meu palizinho, meu palizinho, dançou em sofá Sofá Vem se apaixonar com a gente, vem! Esse é o vídeo mais bastante do forró descolado É pra tocar no seu paredão Mais uma pra machucar seu coração Difícil da noite que tive com você Eu não entendo como pude te perder Você marcou, marcou demais meu coração E sendo assim me entreguei essa paixão Oh morena, tia cru Você marcou, marcou demais meu coração Oh morena, tia cru Você marcou e não tem mais a solução Eu sei que isso tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer voltar e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer voltar e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim E eu fiz o mais apaixonado do Brasil E é o mais apaixonado do Brasil E é o mais descolado ao vivo Vem se apaixonar com a gente Da noite que tive com você Eu não entendo como pude te perder Você marcou, marcou demais meu coração E sendo assim me entreguei essa paixão Oh morena, tia cru Você marcou, marcou demais meu coração Oh morena, tia cru Você marcou e não tem mais a solução E você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer voltar e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer voltar e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração E você foi embora e não quer mais saber de mim E não quer mais saber de mim Vem se apaixonar com a gente, não vou ter falado ao vivo É pra tocar no seu paredão E essa é mais uma do Forró Descolado Ao vivo pra tocar no seu paredão, viu? Segura esse solinho aí Chega o fim de semana, meu telefone do gol Era a mulherada doida pra fazer amor Chegou o fim de semana, meu telefone do gol Era a mulherada doida pra fazer amor Oi amor, você quer coisar comigo? E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar Chegou o fim de semana, elas querem coisar Dentro do carro, elas querem coisar De dia e de noite, elas querem coisar Já não aguento mais E essas mulheradas, elas só querem coisa Coisa, coisa E essas mulheradas, elas só querem coisa Coisa, coisa E essas mulheradas, elas só querem coisa Ela só querem coisa E essas mulheradas, elas só querem coisa Ela só querem coisa Esse é o friseiro mais dançante do Brasil É forró defolada ao vivo pra tocar no seu paredão Chegou o fim de semana, meu telefone tocou Era mulherada doida pra fazer amor Chegou o fim de semana, meu telefone tocou Era mulherada doida pra fazer amor Oi amor, você quer coisar comigo? Quer? Você quer? E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar Chegou o fim de semana, elas querem coisar Dentro do carro, elas querem coisar O dia e o dia e o dia elas querem coisar Já não aguento mais Esse negócio de coisar E essas mulherada, elas querem coisar Coisa, coisa, e essas mulheres delas só querem coisa Coisa, coisa, e essas mulheres delas só querem coisa Ela só querem coisa, e essas mulheres delas só querem coisa Ela só querem coisa Eu vou passar por cima do passado E esquecer as ilusões Aqui, seu coração bateu na pegada Oh, 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 oh Ex-complado Perdi muito tempo com você Te amando e tentando te agradar E eu deixei até te beber Parei até de farriar Deixei meus amigos de lado Pra viver só pra você Mas eu tudo errado Eu tô cansado, preciso viver Vou ser feliz Vou ser feliz E vou ser feliz Eu vou passar por cima do passado E esquecer as ilusões Sofrer demais do teu lado Agora é só por visão E vou viver como eu quero Mas bem longe de você Vem se apaixonar com a gente Vem Perdi muito tempo com você Te amando e tentando te agradar Eu deixei até te beber Eu deixei até te beber Parei até de farriar Deixei meus amigos de lado Pra viver só pra você Mas eu tudo errado Eu tô cansado, preciso viver Vou ser feliz Vou ser feliz Eu vou passar por cima do passado E esquecer as ilusões Sofrer demais do teu lado Agora é só por visão Agora é só por visão E vou viver como eu quero É só farra e lazer Agora eu vou ser feliz Mas bem longe de você Passar por cima do passado E esquecer as ilusões E esquecer as ilusões Sofrer demais do teu lado Agora é só por visão E vou viver como eu quero É só farra e lazer Agora eu vou ser feliz Mas bem longe de você Passar por cima do passado E esquecer as ilusões Sofrer demais do teu lado Agora é só por visão Agora é só por visão E vou viver como eu quero É só farra e lazer Agora eu vou ser feliz Mas bem longe de você E é descolado pra você E é descolado pra você E é descolado pra você Ao vivo E esse é o piseiro mais apaixonado Do forró descolado E essa é mais uma Do forró descolado Ao vivo pra tocar No seu paredão vai Ao vivo em Um abração pro meu parceiro Gita do barco Queiro Verde Vai no Piauí Não vou ficar me lamentando E nem chorando Nunca mais Não vou te esquecer E eu vou ser feliz E vou mostrar pra você É o vivo em Não vou ficar me lamentando Me pedir chorando pra não ir embora Dizendo que me ame Que se arrependeu E que não vai errar nunca mais Tarde demais Não vou me humilhar Não vou ficar me lamentando Nem deixar que me engane Eu já tinha te avisado Agora não reclame Eu vou ser feliz E o resto é que se dane Eu já planejei Primeiro passo Você te dispensa Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É você te esquecer E eu vou ser feliz E vou mostrar pra você Primeiro passo Você te dispensa Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É você te esquecer E eu vou ser feliz E vou mostrar pra você Primeiro passo Você te dispensa Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É ser te esquecer e eu vou ser feliz E vou mostrar pra você o primeiro passo Pra você te despedir, tá sempre o passo É nunca mais te ligar, terceiro passo É ser te esquecer e eu vou ser feliz E vou mostrar pra você, viu? Falou, sou pra galera do Maranhão Que curte o futebol até o seu lado Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? É chão! Chão! Forró descolado Forró descolado O melhor forró do Brasil Chama o que é sucesso E vem É sucesso atrás do outro, pai É forró descolado ao vivo Chama, chama, vem É todo mundo fazendo a dança do Plock Plock, vem! Gostou igual chicleta e namorando você Tem um sabor caro, mas uma doçura de prazer Gostou igual chicleta e namorando você Tem um sabor caro, mas uma doçura de prazer Mas quando esse doce acabar Eu sei que você vai me jogar fora Mas o que eu quero agora É só ficar No Plock Plock A gente vai ficar É só no Plock Plock No Plock Plock No Plock Plock Debaixo do doberto É só no Plock Plock No Plock Plock No Plock Plock Dançar agarradinho É só no Plock Plock No Plock Plock No Plock Plock Descer até o chão Fazendo Plock Plock No Plock Plock No Plock Plock Não sinta o chiclete, é que amor, a gente vai ficar A gente vai ficar, é só no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock debaixo do comitou É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock dançar agarradinho É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock Descendo até o chão, é só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock gatinho É todo mundo fazendo essa dança, é gostosa demais papai Essa forrada é escolada ao vivo Bora, bora, bora show Estou igual chiclete namorando você Tenho sabor de caro, mais uma doçura de prazer Estou igual chiclete namorando você Tenho sabor de caro, mais uma doçura de prazer Mas quando esse doce acabar Eu sei que você vai me jogar fora Mas o que eu quero agora É só ficar no Plock Plock A gente vai ficar, é só no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock Embaixo do comitou, é só no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock dançar agarradinho É só no Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock descendo até o chão Fazendo Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock Eita, manda velho doido É só pega pra trás É todo mundo fazendo Plock Plock, vem Plock Plock Ela pediu uma voltada com força e com talento Capitei sua mensagem Maluco no movimento Era uma bait sacanagem Ela queria botadinha Enfinava a rabeta e eu dava catucadinha Só catucadinha Só catucadinha Bate, bate com talento Da naquela encostadinha Eu disse só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com o talento, tá naquela encostadinha Eu disse só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com o talento, tá naquela encostadinha Só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com o talento, tá naquela encostadinha E é só na encostadinha, roda e escolada ao vivo Ela pediu uma botada com força e com talento Capitei sua mensagem, malucão no movimento Era uma baixa sacanagem, ela queria a botadinha Enfinava a rabeta e eu dava a catucadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com talento, dando aquela encostadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com talento, dando aquela encostadinha Eu disse só catucadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate, bate com talento, dando aquela encostadinha Pai, encosta nela que ela gosta, viu? QUE FO ROTESCO LÁ DO VIVO Pra você curtir o seu carinhão E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bicuda em rapariga, fumar cigarra ao contrário E ver se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto o país com uma três gata no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bicuda em rapariga, fumar cigarra ao contrário E ver se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto o país com uma três gata no motel Sextou, 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 eu sei E já que tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez, viu? É forró desfolado ao vivo pra tocar no seu paredão, vai E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá picudo e rapariga, fumar cigarro ao contrário E ver se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga belha com mel Manda foto pra ex-como as seis gatas no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário Dá picudo e rapariga, fumar cigarro ao contrário E ver se a ruiva é ruiva mesmo, mastiga belha com mel Manda foto pra ex-como as seis gatas no motel Ei, eu disse sexto, viu? Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez, viu? E é forró descolado ao vivo pra tocar no seu paredão, vai! E esse é o fizer mais dançante do Brasil Forró descolado ao vivo Um alusão pra Chico e CD do Moral de Chico Um abração do forró descolado Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha que tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, vai! Tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Bora lá, viu? É forró descolado ao vivo Pra tocar no seu paredão, no seu paredão Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha que tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, vai! Tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Bora lá viu que é forró descolado ao vivo Pra tocar no seu paredão, no seu paredão É ao vivo, hein?